Hoje, então, como prometido, é o dia da uva Taná, potência do vinho. Vamos, então, antes de mais nada, abrir essa garrafa, porque é um vinho muito encorpado, muito tânico, então é legal, enquanto a gente for bater um papo, a gente deixar essa garrafa aberta respirando. Como sempre, uma rolha de Taná, não podia esperar diferente, ela é bem colorida, bem em rubi, bem intenso na rolha. Isso já demonstra a riqueza de taninos que esse vinho deve apresentar para a gente no paladar. Você acha que a Taná é do Uruguai? Se você acha que sim, você está um pouquinho enganado. A Taná é uma uva francesa, mais precisamente de uma região chamada Madirã. Não é uma região que ficou hiper famosa no mundo, porque o Uruguai hoje realmente é a maior expressão internacional para essa uva, mas é uma região interessante, faz vinhos bastante rústicos de Taná, então se você tiver a oportunidade de comprar um dia um vinho de Madirã, faça isso, porque vai ser uma experiência muito legal. Outros países aí que têm feito uma experiência legal com o Taná, além de Uruguai e França, a gente poderia citar os Estados Unidos plantando alguma coisa, só que nada muito expressivo, mas principalmente um país muito conhecido por mim e por você, nosso querido Brasil. E os brasileiros, eles me agradam um pouquinho mais. Não estou sendo bairrista, não juro para você, eu estou simplesmente defendendo o meu gosto pessoal. Eu gostei um pouquinho mais do Taná brasileiro porque ele vai mais para a elegância, ele é um pouquinho mais complexo, ele apresenta menos porrada e um pouquinho mais de complexidade aromática, um pouquinho mais de elegância. Inclusive, o vinho que eu trouxe hoje para degustar com você é justamente um Taná brasileiro, é de uma vinícola chamada Helios. Aqui, olha. Esse Taná é um Taná que me agradou muito, ele vai para essa pegada que eu conversei contigo de elegância e complexidade, não só a potência. Se não tiver potência, o vinho provavelmente é um Taná esquisito, estranho, porque a Taná é uma uva que tem esse nome justamente por causa dos taninos, né? Para você que não sabe direito o que é tanino, a gente falou melhor disso nos vídeos passados, confere lá. Esse vinho aqui, quais são as comidas, então, por essa riqueza de taninos, essa potência que ele pode apresentar na nossa boca, quais são as comidas que vão combinar com esse vinho aqui? A gente pode citar algumas aí que eu acho que você vai gostar. Churrasco. Churrasco é uma ótima pedida para harmonizar com o Taná. Escolha carnes gordurosas, tá? Pouca gente vai falar isso para você na vida e eu estou te falando. O Taná, principalmente por ter muito tanino, ele é um vinho que para ser bem feito, para estar bem equilibrado, ele precisa de acidez, porque a acidez é o que vai contrabalancear o tanino na tua boca, né? A acidez vai molhar a tua boca e o tanino vai secar. Se você é vegetariano, procure alguma alternativa aí para não deixar de tomar o Taná, mas procure alguma alternativa mais gordurosa. Gorgonzola, um queijo azul, talvez seja interessante. Ele é bastante rico, apesar da cremosidade dele, ele é bastante rico em sabor, então pode ser que fique interessante com o seu Taná. Vamos para o teste, então? Vamos degustar essa maravilha aqui que eu trouxe para a gente provar juntos? Vamos lá! Bastante frutado, traz características de frutas negras, um pouquinho de cacau, um pouco de tabaco, de couro, que são notas mais rústicas, né? Que também são muito presentes em vinhos barricados de Taná, que vem lá do Uruguai, só que ele traz um pouquinho mais de elegância, ele não dá tanto destaque para esses aromas mais rústicos e traz um pouquinho mais de elegância, como é típico dos Tanás brasileiros. Como já era esperado, bastante tanino, não pode faltar isso na Taná. O vinho bem equilibrado de Taná, ele tem que ter essa presença bem marcante de tanino, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a tal da acidez, então ele deixa aqui minha língua salivando bastante, o tanino não fica muito desagradável, e eu harmonizaria esse vinho aqui especificamente com uma carne um pouquinho menos gordurosa do que eu falei no vídeo. Então, ao invés de uma costela de porco, vamos pensar em um lombo suíno para ele, que ainda tem bastante sabor, né? Você não está deixando de comer uma carne de porco bem gostosa, mas não tem tanta gordura, porque esse vinho não é tão porrada como os Tanás que a gente sempre vem tomando aí do Uruguai. Se fosse uma tabelinha, um grau aqui de uma escala de estrutura do vinho, onde aqui estão os vinhos mais leves e aqui estão os vinhos mais encorpados, onde ficaria a nossa amiga Taná. Certamente ela ficaria aqui, lá no grupinho de cima, junto com o Cabernet Sauvignon, com o Malbec. Se você quer saber um pouco mais de Malbec e Cabernet Sauvignon, confere nos outros vídeos que a gente fez, tem tudo explicadinho lá para você. Espero que você tenha gostado e até a próxima. No próximo vídeo a gente fala de Pinot Noir, a elegância das uvas tintas. Pinot Noir, 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 Pin